Truque psicológico para saber o que seus amigos pensam sobre você inconscientemente E tenha cuidado porque isso pode acabar com algumas amizades Mande uma mensagem para a pessoa que você quer testar isso Mande as palavras Amigos, amigos e amigos Por algum motivo quando você fala alguma coisa três vezes Essa pessoa fica com uma impressão na cabeça Depois você vai pedir para essa pessoa escolher um número de 1 a 10 Antes de falar do que cada um deles significa O aplicativo SoulShield é o melhor para fazer novas amizades Além de ter a ferramenta Match de Alma Que facilita a interação com outras pessoas Baixe já a SoulShield e conheça novas pessoas Bom, vamos lá Eles vão escolher um número que associam a você De 1 a 10 Com o número 1 sendo o pior E com o 10 sendo o melhor E olhem, tome cuidado com esse truque E não esquece de mandar esse vídeo para os seus amigos Para assim você conseguir expor eles e saber da verdade Ou arruinar a sua amizade Música